A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos então aqui Isto chama-se o Pico O nome dele tradicional dos antigos era o Pico vais para o Pico às vezes não vais se portar a mal vais para o Pico trabalhar Isto é o Pio onde se bota o barro em bruto em pedra e depois é picado é picado o Pico até ficar em pó o Pico agora vamos evitar o barro este é o Pico e vamos punirá-lo para aqui se precisar mais a água leva mais a arte até ficar a pasta completa Isto está a fazer o roloiro, não é? Isto estou a amassar estou a misturar o barro a amassá-los isto é amassar agora vamos então para a parte dos roloiros isto é o roloiro pronto e agora junta-se os roloiros e faz-se a tal pele de barro e agora isto é ao dar o barro é para extrair algum ar que tenha dentro para pôr mais sólido mais depois quando vê aqui já tem o ar mais ou menos bem colorado e bem batido então bota o roloiro e faz a peça quando não botava móveis quando fazia aquelas leiras das crianças sem fazer nada para passar melhor o tempo não é? e eu comecei a fazer pocarinhos, pequeninos para essas mais pequeninas essa cor com a moca em o não é? não é? bem eu caralho no caralho e eu caralho é o caralho a tua o caralho é o caralho na rua a tua allia A qual poste é? Meio litro. Meio litro? Não tem tanta areia e eu barro churro, já para levar mais areia, que é para ficar mais resistente. É. Então, vamos lá. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.